Olá, boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo, uma saudação especial ao povo de Campo Bom, que nos acompanha nesse momento, o Venâncio Aires, também o pessoal lá do Alegrete, muito obrigado pelo carinho, a vocês todos, de todo o estado do Rio Grande do Sul, porque a TVE, ela acaba mapeando o estado gaúcho. E está no ar o nosso programa, que vai destacar nessa segunda-feira, 18 de abril, essas manchetes. Primeira rodada da Liga Nacional de Futsal, tem vitória do Atlântico e derrota da ACBF. Campeonato gaúcho de rali começa com prova no norte do estado. Projeto em canoas incentiva a prática de esportes paralímpicos. Muito obrigado a vocês que a cada dia estão fazendo que aumente o Ibope do plano de jogo. Muito obrigado de coração e em nome de toda essa grande equipe, dessa família que se chama TVE. Quatro times gaúchos estrearam neste final de semana na Liga Nacional. Começamos falando do confronto e que confronto entre Atlântico e Alafi de Lajado. Veja. Jogando em Erechim no sábado à noite, o Galo venceu por 2 a 1. A partida começou muito equilibrada, mas com melhores chances para o time da casa. Keké abriu o placar aos 11 minutos, recebeu o cruzamento da esquerda e desviou para fazer 1 a 0 Atlântico. No final da primeira etapa, pênalti para Erechim. Keké, ele, converteu e fez o segundo no jogo. Na etapa final, o Atlântico manteve a pressão, mas não conseguiu marcar o terceiro gol. Nos segundos finais do jogo, atuando com goleiro linha, a Alafi descontou. Carlão fez o gol do time de Lajado. Final Atlântico de Erechim 2, Alafi de Lajado 1. Atual campeã da Liga Nacional, a CBF, é lá de Carlos Barbosa, perdeu na estreia jogando no estado vizinho, no estado irmão de Santa Catarina. Acompanhe. O time de Carlos Barbosa perdeu por 3 a 1 para o Jaraguá, em Jaraguá do Sul. Foi um duelo entre os dois maiores vencedores da história da Liga Futsal. No primeiro tempo, o Jaraguá conseguiu impor seu ritmo e abriu o placar com Valença, que recebeu um escanteio de Éder. Valença, ele, voltou a marcar com um chute forte. Foi forte disso, hein? Na entrada da área. A CBF tentou reagir na segunda etapa. Denner, desmarcado, livre, descontou para os gaúchos. Mas logo na sequência, alemão fechou o jogo. Jaraguá, 3, a CBF, 1. O outro time gaúcho a entrar em quadra foi a Soeva, em Belo Horizonte. Ficou no 0x0 com o Minas Tênis Clube. Saímos das quadras e vamos para as pistas. Campeonato gaúcho de rali de velocidade começa com prova no norte do estado. Vamos para o norte, gaúcho. A abertura da temporada foi realizada no município de Estação, com a presença de mais de 40 carros no grid de largada. A prova também valeu como a segunda etapa do Campeonato Brasileiro. No estadual, a dupla Fábio Dallagnol e Eduardo Tonial venceu as duas etapas na categoria 4x4. Na RC5, vitória de Fábio Sinsen e Gilson Rocha no primeiro dia e Cassandro Malozzi e Felipe Trentin no segundo dia. Já na categoria RC4, no sábado, vitória de Fernando Soliman e Natasha Pedô. No segundo dia, a dupla Felipe Miller e Felipe Costa levou a melhor. O projeto Em Canoas, o esporte e rendimento é para todos e incentiva a prática de cinco modalidades paralímpicas. Vamos a elas? Futebol 5 para cegos, basquete em cadeira de rodas, golbol, natação para alunos com deficiência e atletismo. O projeto, que é uma parceria da Prefeitura de Canoas com o governo do estado e a Fundação La Salle, através do Pró Esporte, é um exemplo, um grande exemplo de cidadania e superação. Veja. Força, velocidade, domínio de bola e paixão pelo esporte. Wagner sempre teve tudo isso, mas o esporte em questão era o futebol. Em 1999, após ter levado um tiro na coluna, sua vida mudou. Entre outras coisas, também o futebol não era mais possível. Mas, seis anos depois, Wagner venceu a depressão, as limitações físicas e começou a jogar basquete sobre rodas. Hoje, o esporte é sua grande motivação na vida. Na verdade, tu tem duas opções, né? Ou desiste da vida ou vive. Eu optei por viver e, como eu amava o futebol, eu me reencontrei no basquete. Não deixa a depressão chegar quando ela chega e eu estou quebrando barreira antes dela. Wagner é o capitão da equipe de basquete sobre rodas da cidade de Canoas, dentro de um projeto que contempla esportes de alto rendimento para pessoas com deficiência. Temos, então, a equipe de alto rendimento e também estamos formando categorias de base para pessoas que têm interesse e querem desenvolver essa habilidade, pessoas com deficiência que queiram participar. Elas podem fazer contato com a Fundação La Salle, tem os contatos pela internet, basta buscar ali ou pelo site da fundaçãolassalle.org.br E a gente percebe que todas as pessoas que participam do projeto realmente ressignificam seus valores, ressignificam a sua vida. E como em todo esporte de alto rendimento, o treino é físico, técnico e tático. A equipe se prepara para o campeonato gaúcho da categoria e os paragirgs, a versão dos jogos intermunicipais para pessoas com deficiência. O que se pretende dentro desse ano é fazer com que essa equipe se forme de hoje para sempre e também com o objetivo no próximo ano já está participando, por exemplo, de uma seletiva nacional. O treino é pesado e disputado. E uma bela cesta, mesmo no treino, sempre merece comemoração. Essa emoção é de fazer uma cesta. Maravilhosa. Muito bom. É que eu estou iniciando agora, mas eu pretendo, eu não pretendo, eu vou conseguir me superar muito mais. Parabéns, show de bola. E depois você, em casa, fica dizendo que tem preguiça de dar uma caminhada, coisas e tal. Que baita exemplo. Parabéns, Canoas, parabéns, Governo do Estado, parabéns, Fundação La Salle e todos os demais envolvidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quiser mandar sugestões, vídeos, recado, elogiando, criticando, corneteando, enfim, o que quiser, mande um e-mail para o plano de jogo, está aí na tela, planodejogo.com.br. Seu e-mail será muito bem-vindo. A gente vai para um rápido, rapidíssimo intervalo. Fique aí, porque eu fico te esperando aqui. Falei que era rápido, né? No plano de jogo, o assunto agora é futebol 7. No estúdio, recebemos Jair Batistello, presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7. Presidente Jair, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Boa tarde, Falei, obrigado pela oportunidade, né? E para nós que administramos o Futebol 7, é muito importante esses espaços para cada vez nós divulgar mais o nosso esporte, que é praticado pelo Rio Grande do Sul. A TV é a única TV do Estado, puxar a brasa para o nosso assado, mas é verdade, é a única TV do Estado que dá espaço para todos os esportes. Presidente, como é que está estruturada a Federação? Como é que está estruturado o Futebol 7 no Rio Grande do Sul? Eu te falo com segurança, porque assumimos a Federação agora há três anos, estamos indo para o segundo mandato, e estamos conseguindo implantar uma modalidade... Estamos com imagens ali. Que a gente sempre procurou cada vez mais divulgar e colocar a prática desse Futebol 7. Hoje nós estamos, graças a Deus, com 76 equipes jogando desde a série bronze até a série especial, né? Sim. Temos a felicidade de ter todos os clubes de camisa com a gente jogando, e é um esporte hoje, Falei, que tomou conta do Rio Grande do Sul, no país também, né? É um dos esportes mais jogados. E aí nós investimos bastante nisso. A Federação se estruturou com todos os departamentos, né? Departamento de Arbitragem, Departamento Técnico, Imprensa, locais de jogos, para dar oportunidade e também cada vez mais padrão para as equipes, que elas também estão se estruturando cada vez mais dentro da modalidade. Como uma equipe, quem está nos assistindo agora é a TVE, ela tem uma penetração em todo o estado do Rio Grande do Sul, como uma equipe faz para ser filiada à Federação Gaúcha de Futebol 7? Veja bem, eu vim, eu sou um oriundo do Futebol 7 há 20 anos já, né? Eu era árbitro, fui muito tempo árbitro, cheguei em padrão FIFA também, né? Em quadro internacional. Na minha época, nós existia só a prata e a série ouro. Quando a minha chegada, eu expandi um pouco mais, né? Abrimos a série bronze, depois criamos a primeira divisão do Futebol 7, né? E Porto Alegre tinha muitas equipes querendo chegar na federação, mas como nós chegamos com a casa para organizar e organizamos, deixamos dentro daquilo que a gente procurava sempre para o Futebol 7, nós criamos a Liga de Porto Alegre. Graças a Deus, fomos felizes na escolha do presidente, que é o Rodrigo e o Léo, é uma dupla sensacional, que faz um trabalho maravilhoso, que eles fazem o Campeonato Municipal, qualificando, dando oportunidade para as equipes chegarem na série bronze. Então, toda a equipe hoje, para chegar na federação, ela tem que passar pelas ligas, né? Aliás, presidente, nós temos hoje duas competições em andamento. A federação, ela tem a Copa Gaúcha, né? Copa Gaúcha. É, que todas as séries disputam a Copa Gaúcha. E a Copa Laçador, o que é a Copa Laçador? É onde saem os campeões, que é administrada e gestada pela Liga, né? Ah, então, a Copa Laçador é da Liga Municipal, no caso. Liga Municipal, exatamente. E quem se classifica na Copa Laçador, passa a integrar a Copa Gaúcha. Copa, começando pela série bronze. Série bronze da Copa Gaúcha. Que hoje ela tem condições de, saindo da Liga, ela tem condições de chegar degrau por degrau, né? Passando pela bronze, prata, ouro. São três categorias? Quatro. Quatro. Bronze, prata, ouro e especial. E especial. A especial, geralmente, foi porque a série ouro, ela estava meio desequilibrada. Então, eram muitos clubes que estavam perdendo o interesse, porque chegavam lá, pegavam o Grêmio, pegavam o Inter, a BB, a Napoli, enfim, várias equipes estruturadas já. Então, a tendência era uma goleada, era o placar mais elevado. Então, resolvi criar a primeira divisão, que é a série especial. Então, a gente qualificou um pouco mais, a série ouro ficou mais nivelada, e as equipes estão chegando, estão chegando já preparadas. Nós temos, para tu ter uma ideia, o time da Barca, ela passou pela Liga, foi campeão da bronze, da prata, da ouro, e hoje ela está na especial. Sim, ela foi subindo. Foi subindo e chegou estruturada, né? Ninguém entra na especial no carteraço. Não. Ela tem que ser chegando, chegando degrau por degrau. Degrau por degrau. Mesma coisa com o campeonato estadual também, né? Então, são... Presidente, outra coisa, muitos ex-jogadores de futebol de campo, futebol profissional, hoje jogam as competições de Futebol 7. Muitos. Até estava falando agora pela manhã, no Maranhão que nós tivemos, segundo semestre a tendência é maior ainda, de volta dos profissionais, porque acaba o gauchão, né? Termina o gauchão. E os jogadores querem se manter em atividade. Hoje o futebol 7 dá essa oportunidade para eles. Nós temos um exemplo bem claro, o Leandrão, que teve com a gente até o semestre passado. Depois, ele estando em atividade, foi para o Vasco e, né? O Clayton hoje é capitão do Inter. Vai ter Grenal? Tem Grenal no segundo turno, acho que porque estão em grupos, estão no mesmo grupo, né? Se classificando, tem possibilidade de ter Grenal, né? Muito bom. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7, Jair Batistela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Plano de Jogo. A TVA tem as portas abertas, tanto no Plano de Jogo, quanto no nosso TVA Esportes. Conte sempre conosco. Obrigado pela oportunidade. E nós, que gestamos o futebol, a gente precisa desse espaço, porque aí nós trabalhamos, buscamos, e muitas vezes não é valorizado e nem divulgado a altura que o futebol precisa, né? Mas aqui nós valorizamos. Agradeço a oportunidade e conte com a gente também, a Federação Gaúcha de Futebol 7 está disponível. Nós agradecemos a gentileza pela presença. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. Está aí, ó, na tela, para você. É, está vendo aí na tela. Às 9 da noite tem reprise do Plano de Jogo também para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza da sua audiência. Um abraço a todo o Estado do Rio Grande do Sul e a gente volta a se ver amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho